O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco, a paz e tua gente odeia Em outras terras, sei que igual não há O teu brasão, Jesus, olha a tua história Na altivez, na rama, no café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vibra em cada emoção O que importa é o ideal de vitória Pois para nós tu serás sempre campeão Meu tubarão time de tantas glórias És uma força do norte ao sul Venceu fronteiras e já fez histórias Tua camisa branca e azul És o orgulho de uma cidade Que se formou na era do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vibra em cada emoção E o que importa é o ideal de vitória Pois para nós tu serás sempre campeão Estásaleymi um homem O que importa é o ideal de vitória O que importa é o passado Aipei demora Aipei demora Aipei desce A CIDADE NO BRASIL